Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a membrana aminocoreal ou simplesmente aminocório. Essa estrutura se forma ao final do terceiro mês de gravidez, terceiro mês de gestação e é associada com o crescimento do bebê, que assim vai acabar ocupando todo o espaço no interior do útero. Tenho aqui à minha frente, então, dois modelos. Um modelo de um embrião com quatro semanas de vida, assim que terminou, portanto, o processo de dobramento e um feto com 11 semanas, para vermos essas transformações. Vamos começar, então, dando uma olhada nesse modelo aqui. Então, é uma estrutura do útero, como vocês podem ver. Aqui seria a vagina, o tampão mucoso cervical está aqui nessa região. Aqui seria a região da implantação. As tubas foram cortadas por razões de simplificação e aqui nós temos o embrião. Podemos ver as membranas externas, representadas pelo sincistotrofoblasto, citotrofoblasto, mesoderma estembrionário, folheto externo, aqui indicado em vermelho. A cavidade aqui indicada em branco é o celoma estembrionário. Aí temos um outro folheto do mesoderma estembrionário, agora o folheto interno. A membrana amniótica está aqui. O embrião, conforme eu disse com vocês, com quatro semanas. Essa região daqui é a região do saco vitelino e aqui nós temos o alantoide em formação. Podemos ver também, aqui na região inferior, o início de um processo de formação da placenta, formada, então, nesse momento, pelo córeo viloso e pela decido abasal. Bem, podemos ver, então, que há bastante espaço ainda no interior do útero e há bastante espaço aqui no interior do saco gestacional. Temos aqui presente o espaço representado pelo celoma, este embrionário, e o espaço representado pela cavidade amniótica. Passando, então, para algumas semanas à frente, nós temos um feto com 11 semanas em que podemos ver, inicialmente, que aquele espaço que estava presente no interior do útero desapareceu, assim como o espaço representado pelo celoma estembrionário. Isso aconteceu porque a cavidade amniótica cresceu, o epitélio amniótico está aqui, representado em azul, e as outras camadas se juntaram, formando uma estrutura única, que é representada pelo epitélio amniótico, pelo mesoderma este embrionário. Agora, a gente deixa de dizer folheto externo e interno, já que os dois se juntaram, coalesceram, e aqui nós temos a parte externa, representada aqui de roxo pelo cito trofoblasto e de laranja pelo cinciso trofoblasto. Então, essa parte externa forma o córeo. Com o epitélio amniótico, a gente chama essa estrutura de membrana amniocorial. Essa estrutura, a formação dessa estrutura é extremamente importante, porque ao final do terceiro mês, o bebê já ocupou todo o interior do útero. E, a partir de agora, esse crescimento do bebê, que vai continuar e vai ser maior, ainda mais acelerado do que nós temos no momento, então, doravante ele vai ser, esse crescimento vai ter que ser obrigatoriamente acompanhado por um crescimento do útero. Então, esse crescimento do útero vai fazer com que, a partir dos três meses de gravidez, a barriguinha comece a aparecer. Então, a grávida vai começar a dar mostras para o mundo externo da presença de um bebê no interior do seu útero. Bem, pessoal, então era isso que eu gostaria de contar para vocês sobre a membrana amniocorial. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!